Salve, salve família Supervale! O segundo prêmio da semana passada teve dois contemplados, um de Lajinha e outro de Mantena. Nós estamos aqui em Lajinha porque viemos conhecer o Lucas. Agora uma curiosidade à parte, esse contemplado aqui de Lajinha já ganhou uma, duas, três vezes no Supervale com essa de hoje. E olha, vocês vão conhecer o recordista do Supervale. Então vem com a gente, vamos lá mineirinho! Família, esse então é o Lucas aqui de Lajinha. Tudo bem, Lucas? Graças a Deus, tudo bem? Eu vou começar essa entrevista falando de uma curiosidade do Supervale. Há três anos que eu estou no programa, esse homem bateu o recorde. Família, a terceira vez que ele foi contemplado. Vamos lá, em 2020 faturou quanto? Foi seis, uma Honda Pop. Seis mil reais? Depois veio 2022, faturou quanto? Um cartão no valor de sete. E agora dividiu o segundo prêmio faturando quatorze mil reais. Meu irmão, vamos voltar aí no tempo. Três anos atrás, o que você fez com o primeiro prêmio que você ganhou do Supervale, os seis mil reais? Pai, ele me serviu bem para suprir minhas necessidades básicas do momento. Estava bem necessitado e veio bem acalhar. Aí veio o cartão vale-compras no valor de sete mil. Você gastou quanto é esse dinheiro? Pai, serviu no momento para algumas coisas e também para me ajudar a investir na minha moto. Agora, rufrem os tambores, porque vem aí o prêmio atual, os quatorze mil reais. O que você vai fazer com esse prêmio, meu irmão? Cara, eu pretendo ajudar minha mãe na casa dela. Já estava com esses prêmios, já tem algum tempo, então... Agora, família, aquela pergunta, porque, né, uma vez, duas, tal, três, beleza, mas agora ganhou três. Vai parar de ajudar o Grupo Citoque, é isso mesmo? Não, não tem como. A gente tem que continuar tentando e que a gente está ajudando e também está sendo ajudado. Agora é o seguinte, cara, eu tenho uma proposta para você. O Mineirinho, ele é apaixonado com essa cidade de Lajinha. Vamos dar um pulo até lá, lá no seu pé quente, no nosso ponto comercial para você receber o checão dele? Podemos ir sim. Família, é para lá que nós vamos. Aí, trouxemos então o Lucas aqui em frente ao Coxinha no Copo, proprietário do Fernando. Aqui que o Lucas comprou o seu título premiado. Gente, esse homem é tricampeão no Super Vale, é a terceira vez, até agora eu não estou acreditando. Irmão, muito obrigado mais uma vez por você ter ajudado o Citoque e ter faturado pela terceira vez, tá bom? Valeu, muito obrigado a vocês e agradeço muito pela sua ajuda. Vale ou não vale ajudar o próximo? Super Vale. Super Vale! E aqui o Fernando, que é o proprietário, então, do Coxinha no Copo. Tudo bem, Fernando? Tudo bom. Fernando, quantos títulos premiados o Coxinha no Copo já vendeu? Esse é o terceiro. Chama o pessoal de Lajinha, então, para comprar aqui no Coxinha no Copo. O pessoal da Lajinha, que você vem comprar o Super Vale aqui no Coxinha no Copo, é só chegar aqui e está tendo aí. Onde que é o endereço aqui da Coxinha? Praça do Toto Dalmário, aqui no centro de Lajinha. Pessoal, nós já chegamos aqui na casa da Ivonete e ela preparou uma recepção daquelas com direito a cafezinho e pão de queijo, do jeito que o mineiro gosta. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dela. Ivonete, fala pra mim um pouquinho sobre você, com o que você trabalha hoje? Então, hoje eu sou cuidadora, cuido do Gabriel, que é uma bênção, ele se tornou o meu filho do coração. Fala pra mim qual era, qual é o seu grande sonho? Meu grande sonho é ter minha casa própria, né? E eu creio em Deus que ele vai continuar me proporcionando pra que eu consiga essa bênção, também essa bênção, né? Há quanto tempo você deseja ter seu cantinho, a sua casa própria, ter seu lar, pra chamar de seu? Então, desde que eu me casei, há 18 anos, né? Que somos casados mesmo, né? Que a gente... Então, eu tenho... Desde que eu tive minha primeira filha, eu sempre desejei ter a minha casa, o meu lar, né? Falar que é meu. Então, eu tô lutando, estamos lutando. Eu sempre tive que cuidar dos meus filhos, né? Porque são quatro filhos, então, todos muito pertinho um do outro e aí eu tive que ficar em casa e não podia trabalhar. Tinha que cuidar dele, só meu esposo trabalhava. Graças a Deus, nunca me faltou nada, mas caminhoneiro sempre ganha aquela grande coisa. Então, sempre tínhamos dificuldades, sim. Mas, graças a Deus, sempre vencemos. Meus filhos são uma bênção, né? Porque hoje todos trabalham, todos têm sua... Ganham seu dinheiro, ajudam em casa. Então, são meu tudo, minha família, meus filhos são um bênção. E agora também tem o Gabriel, né? Que se tornou um filho do coração. E quem é o Gabriel? Por que filho do coração? O Gabriel, eu cuido dele há cinco anos, né? E sempre, desde que nasceu, a gente era vizinho até pouco tempo, até poucos dias. Agora que mudamos um pouquinho mais longe dele. Mas somos amigos, a família dele, somos mestres. Então, ele se tornou meu filho por isso. Cinco anos cuidando ali todos os dias. Às vezes, os pais deles viajam, ele fica com a gente. A gente só tem a agradecer a Deus, porque já foram muitos milagres em nossa vida. Fala um pouquinho sobre essa história. Você falou que perdeu o seu pai e a sua mãe para o câncer. Sim, minha mãe, eu perdi ela aos 49 anos, né? Para o câncer. E 13 anos após que eu perdi minha mãe, eu perdi o meu pai. Também para essa doença. Então, é muito difícil, muito triste. Porque eu era praticamente uma criança, né? Eu tinha só 17 anos quando eu perdi minha mãe. Minha mãe era meu tudo, era minha base. Era minha melhor amiga. Era tudo, nosso tudo. Mas eu perdi minha mãe, muito nova. Me conta uma coisa. Como é que foi quando você descobriu que havia sido premiada com o Supervisor? Eu peguei meu celular, fui olhar no aplicativo. No primeiro momento, não vi o nome dos ganhadores do segundo prêmio. Aí, fui para o Instagram. Quando eu vi que saiu para uma antena, eu voltei para saber quem era o ganhador. Aí, quando eu vi meu nome, não acreditei. Eu perguntei para minha filha, é eu mesma. E me fala uma coisa. O que você pretende fazer com esse prêmio? Então, ainda vamos conversar. Com Deus, para Deus nos orientar, nos dar a direção certa. Vou conversar com minha família. E vamos ver o que Deus nos prepara. Mas você acha que pode dar início, fazer esse sonho da casa própria, começar a sair do papel? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Jesus. Então, vamos lá. Chama o Mineirinho para entregar o seu cheque. Eu quero aquela comemoração também, hein? Mineirinho, traz o meu checão. Parte da família já está reunida. Gabriel, filho do coração, está participando desse momento mais do que especial. E agora o meu recado é para você. Você que compra o Super Vale, ajuda o grupo Citoque, que é o grupo de apoio e prevenção ao câncer. E Vonete fez a parte dela. Comprou através do aplicativo, escolheu o título e foi contemplado. E você também pode ser contemplado. Basta participar. Então, corre. Já garante seu título desse domingão, hein? Então, bora comemorar, gente? Uhul! E lembrando que no próximo domingo tem um apartamento no valor de 150 mil reais. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então, corre. Já garante seu título e vem para a família Super Vale.